Vamos embora Tamo junto, tamo junto Tamo junto Tamo juntitos Tamo junto mano Mano, we are together We are the world We are the children We are the world We are the world Não é de ela, velho We are the world We are the world We are the world We are the world O que é SSD? Somos suados demais Que é quando a gente pratica esports Porra, isso aqui é calor Isso aqui, mano, to aqui Me exerçando pra caralho, jogando jogo Pá É os caras dos esports I Esports É o jogo Tchê neném Ie, sport Tchê neném Tchê neném Tchê 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 Geotec Jogador bom Eletrônico arco Cruzer Blade é da Firty O Alex Caralho, Alex tem um piroca no avatão Cruzer Blade é da SanDisk O Drakito O Drakito é otaku O SSD tá funcionando aí Que que tem eu? Tá comendo solto o SSD O Drakito lá é otaku igual você Me diz, de quem que é esse avatar aí do Drakito Falta pro canal Ah, não tô vendo, deixa eu abrir outro live Não, não é uma live não, mané Do outro time Hummm Ih, não sei não, mané Ele mais ataca que eu Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Vem cá que eu te curo, cadê tudo aí Mas o que é isso? É só um pouquinho auto record isso aqui Ih! Hummm É sério? Que que tá acontecendo, gente? Red Shot Red Shot Red Shot Por que que isso aconteceu, gente? Deixa eu te curar, puxar o pessoal e me dar um tiro É sério? É sério? Que ele meteu o Zeverson No final do mundial, velho Nossa Red Shot Ela é uma É, ela é uma bosta, mano Caraca, Alec Ó, ó, ó Tá todo mundo marcado, mano Você tem, ó, essa posição a gente tá todo mundo Também é Tem três de um lado e dois do outro Nossa! Que isso, ó Tá explicado Ó, três de um lado e dois do outro Tem que estar ali em cima Os caras tão igual louco procurando a câmera E eu vou tentar fazer eles destruírem, mano Minha vingança vai ser destruir essa câmera Vai, atira aqui, ó Boa, garoto! Hehehe Agora se virem Quebraram a câmera? Eles fecham tudo pros caras quebrarem, pô Eu sou um vingativo, né, mano É, mas não fui eu que te matei, eu sou roubado Eu sou o time inteiro, aí vai apagar a produção Ó, Taldinho na porta Tá bem na porta, eu tô direito aí, Taldinho Tá aí dentro já Voltadinho Faiou Fica agachado aí que a hora que entrar alguém eu te falo pra ir dar pré-fire Pode ficar agachadinho Ó, na tua direita de novo, bem na direitinha Tá entrando agachado na tua frente Fica agachado Que isso, não morreu não? Fica agachado Fica agachado Não, essa eu não quero quebrar não Fica agachado Fica agachado Fica agachado Fica agachado Marquei Marquei de novo, não tem como parar ele não Deixa que a gente fica no drone mano Relaxa que eu tô no meu Eu tô no lejo No lejo No lejo Ele não viu a câmera Ele circulou ou não? Viu? Ih, aí trollou É, ele viu a câmera É que os caras ficaram marcando né mano Fazendo tudo pra destruir a câmera A câmera é minha mano Ô louco, aí, aí a bola é minha hein Leva ela pra casa se eu quiser Leva ela pra casa agora também Doze pedaços Ó, a gente vai entrar Ele tá dronando, tá dronando Nossa, esse drone tá meio bugado hein Tá que nem me viu? Mano, ele tá miadaço Tentei dedo pra caralho nele Ó, ele vai te puxar Deixa um blackbird aí, não consegue puxar não Acho que ele foi pra outra porta Acho que ele foi pra outra porta Eu tenho drone nas duas, então tá tranquilo Espero que eu tô com vinte de vida também Tô olhando a minha câmera aqui Ai ai Ó, a bola Tá morto Tá morto Ae, ganhei assiste De nada time Ainda bem que meu louco era ruim hein velho Puta vida Ainda bem que meu louco era ruim Ainda bem que meu louco era ruim Que era pra eu ter morrido né Ei, Gianni Obrigado por falar sem estrelas Lucas Rocha Obrigado por falar sem estrelas Lucas Muito obrigado por compartilhar Lucas com a Rara É nóis mano Vamo Vamo agora hein Vamo ver o que eu vou jogar aqui Ei, você tá triste aí? Não tá triste não mano Tô... Tô olhando o mapa do jogo aqui admirado Bonito né mano Bonito Gosta só Você tem as skins velho Nossa que bom ter skin nesse jogo Nossa que gostoso ter skin gente Melhor ter skin do que jogar né não Quem tem skill não tem skin Então eu prefiro ter skin Valeu Lucas Rocha Tamo junto mano A carinha dele parece um minho Tá emburrado Tá emburrado Olha pra mim mano Olha pra mim velho Olha pro Don Fax É cara Sim É eu não coro Um desfile de moda Eles estão preparados mano Não estou aqui pra jogar Mas tá vagabundo Caralho Caralho Tá brabo É pra você ver Tá pito velho Fala mais uns palavrão Family Friend aí pra mim Eu tadinho Que eu gostei do pito Ah Tá pito é legal mesmo Fala mais Fala mais Deixa eu pensar Deixa eu pensar Não sei mano Carambola também é legal Carambolas Carambola Carambas Carambas Ai caramba Caracollis É muito anos 90 né Como é que é aquele que o teníanque você falou Eu comi Itapriola Caralho eu adoro Retapriola velho É um baita Ai, meu caneca é bom, hein, mano. Ai, meu caneca. Ai, meu caneca é novo pra mim. O que é que o Driz tá fazendo? Ô, Dodória, Dodória, dá um tiro nessa janela aqui pra mim, ó. Que isso, mano? Pra cima de muá, Maimim. Vou tomar uma balinha aqui agora só porque eu fiquei me achando. Dodória, cuidado, eu tenho cinco caras. Ah, era uma Frost, como eu sou burro. Mano, como eu sou imbecil, velho. Tá na cozinha, era uma Frost, por que... Caraca, irmão. Onde esses caras tão? A Frost tava na cozinha aí. Morreu, morreu. Ai, Guilherme, irmão, aqui não dá pra jogar Ranked porque o Dodória tá nível 2, mano. Acabou a gente começar a jogar, depois a gente joga umas Ranked. Embaixo? Caralho, como eu sou burro. Também que o meu time é absurdo. Planta, planta. Cadê o... quem é o Thatcher? Planta aí, Planta. Eu... ah, mano. Pode entrar. Não, Dodória, pra outro lado, pra outro lado, Dodória. Pra outro lado, Dodória. Pra onde? Vai lá, pro seu time. Vai com o seu time, vai com o seu time, vai com o seu time. Vai com o seu time, vai com o seu time. Vai com o seu time, vai com o seu time. Eu quero ser Lonnie Wolf, eu não quero, não quero... Vai, planta o... planta o... planta o... planta o kit. Você tem que ir lá plantar. Não, mas tem que ir lá. Eu não sei como faz, se ele te dá planta. Vai aí, vai aí. Esconde. Pega a cover, pega a cover. É, atrás da bomba, pega a cover. Aí, planta, planta. Lá no morredor, lá no morredor. Boa, Dodória. Ah, entendi. Você vai ter o mesmo botão, você dropa? O que é isso? Sim. Esconde, esconde e espera o cara vir. Vai, ninguém mata, ninguém mata. Deixa pro Dodória, deixa pro Dodória. Vai, 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 vai. Ah, não tem mais aquele buraquinho pra entrar aqui, não? Como é que faz aqui? Isso é boa, essa trap é boa. Uma mina. Ah, você viu que não vai... Tá nada suspeito ali, né? É, e ela tá pro lado errado também, mas tá tranquilo. Ah, é? Ah, não, tá suave, mano. Ele vai passar de novo. Cadê o cara? Putz grila. Tá claramente aqui, ó. Olha ele aqui. Ah, mano, o cara não quer pegar o negócio. Você é muito pússil. Achou, achou. Boa, Dodória. Carregou, velho. Gostou? Pois é. Caraca. O cara guardando o ar, mano. Ó, como vai. Você viu? Você viu como eu pulei? em cima dele? Caraca, jogou fino, Dodorinha. Mano, eu quero... Nossa, velho. Ali, eles chamam a massagem em tanto, que é isso que eu fiz. Massagem quântica. Não, não. Essas coisas você não sabe. Não sabe o que tá falando. Pra que fala? Isso aí é, certeza. Ó, agora eu vou ensinar como é que joga com esse negócio aqui, ó. Peraí, o que é esse aqui mesmo? Esse Hulk astronauta aí, mano. Pega a Clash, Dodória. O melhor boneco que tem, penúltimo. Morri zero. Clash, cara. É, Clash. Nossa, sai. Não, escudo não. Não, não é escudo não. É que ela fecha os reforços. Tem um cara de Brigitte aqui, eu não vou usar. Os caras querem tirar toda a diversão do jogo, velho. O Hulk astronauta. Chegando seu Roberto, Pablo Fernandes, o Cauã, o Felipe Fernandes, Danilo Borghese, Jonathan André, Matheus Gabriel, por compartilharem a live, meus queridos. Muito obrigado. Lembrando que estamos com estrelas em dobro. Uma bomba aqui. Vem cá, deixa eu testar o recoil aqui. O meu amigo colocou um negócio aqui, meu amigo. Vem cá, Dodória. Vem cá, vem cá. Coloca aquele bagulho ali também, por favor. Eu não tenho isso, cara. Tem sim, tem sim, tem sim. É só chegar na parede e segurar o S. Tem duas eles, tá apertando o G aqui. Não, vai tomar no cu. Oxi. Olha lá os meus caras, os negócios. Coloca o bagulho ali, mano. Aí eu coloco o choque, mano. Não, não. Eu tô tranquilo. Eu não sei, cara. É melhor não, sabe? Os inimigos localizaram uma bomba. É melhor não. Rouba ou não? Ih, já vai ruxar essa bagaranha já, mano. Vamos mandar um hello motor aqui. Quem tá tocando o telefone, velho? Segura o 5, segura o 5. Sua mãe. Sua mãe tá te ligando. Alô, mamãe? É trofrago isso daqui, né, velho? Hello, mama. Hey, mama, sai do way you move. How you doing, mama? De novo, sério? O maluco queimou os dois. Ele queimou os dois de bobo. Aí, ele me entrou... Cara, que? Eu zoei o maluco que já entrou e já me matou. Caralho! Paguei a língua forte agora. Ai, mano. Eu desço a arma, velho. Deve ter de shot. Eu jogo o tal de shot. Vou pegar o prefire ali de shot. Ah, mentira. Tinha um cara aqui, mano. Brilho, eu adoro. Brilho. Vai, mirado. Vai, mirado. Nossa! É tão útil, gente. Era mesmo? Vai, não faz. Ó, quase acertei, ó. Ó lá, quase acertei, ó. Nossa! Quem caiu, eu não quero cair. Caraca, aí tu vai te cortar. Olha isso, o garoto... Alguém caiu na janela. Caraca, eu nunca vi aquele cara ali, mano. Esse aí foi o famoso zero reação. Ô, louco. Caraca, mano. O hanged-out desse jogo é perfeito, hein, cara. Ó o quê? É quente demais esse tipo de música, não, ó. Física. Nossa, o montado vai ser muito chato. Ô, ô, na faca. Brunel, valeu para as quentes estrelas, meu querido. Gabriel Betelli. Ai, velho Souza. Neto Bandeira. Obrigado por compartilhar também. Érico Jackson. O Lucas Marques me deu 100 estrelas, irmão. Nossa, hein. Muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando, curtindo, assistindo aí. Mais uma nightzinha de Rainbow. Hoje, mais de boa, mais zoeira. Mas amanhã, tamo aí, né, velho? Tenta falar meu sobrenome. Ah, agora é só letrando aqui, velho. Virou, virou. O William Bonner. Não tenta para não passar vergonha, cara. Sim, cara. Sim, cara. Sim, cara, o Hulk, velho. Não tem dificuldade. William Bonner. William Bonner. E esse delay aí, mano? E esse delay, hein, mano? Boa noite. O caldeirão do Hulk de hoje. É. O caldeirão do Hulk. Ô, Felipe. Grato. Senhor, por favor. Ô, Felipe. Por favor. Por favor, loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura no jornal. Eu sei fazer o Faustão, mano. Porra, oi, teve... Porra. Porra, oi, louco. Porra. Eu sei fazer o... Eu sei fazer o... O Raulinho. Faz aí, faz aí. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Só os Raulinho aqui mesmo, mano. Só os Raulinho. Parece, porra. O Raulinho tá tão boa, mano. Eu achei igualzinho, mano. Só os Raulinho. Por que que o meu 3 faz, acho? Depende. Na verdade, é o 4 aqui. Toma, 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 toma. Ah, que isso, velho. Como o Todinho passou por aqui, voltou e não pegou esses caras. O que tá acontecendo? Tá onde que eu morri? Eu olhei pro lado e tomei pro outro, mané. Olhando, olhando, olhando pro lado. Tomando, tomando, tomando do outro. Tadinha do biscoito. Vai, Dodória, vai, Dodória. Nossa, não. Deu bom, deu bom. Vai, Dodória. Boa, Dodória. Nossa, gostou, gostou. Vou te salvar, vou te salvar, Dodória. Tá salvo, meu cão. Vem cá, vem cá. Vem cá, não dá, não dá, não dá, não. I'm dying. I'm dying. I'm dying. Não, Dodória, não precisa. É smoke, é smoke. Eu vou usar bomba de peido. Não, Dodória, vou fazer uma granada ali, ó. Fica vendo. Vai lá. Aí, Dodória, aí, Dodória. Tá sem bala essa porra, que isso. Tá tomando o cu esse jogo. Vai, Dodória. Porra, quase se matou. Tá sem bala. Foda, Dodória, caralho. Tá sem bala. Vou plantar, Dodória, vou plantar. Tenta aí, planta aí, Denis. Tem que dar agachado, que é o esquema. Dodória. Não, tem que dar agachado. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Então eu não consigo plantar, véio. Não é que plantar. Não, não tem bomba não. Achei que era aqui o bombe. Você é um burro. Não, Dodória, é lá longe, véio. É, não, é na cozinha, é na cozinha. Tá aí na frente e na esquerda. Cuidado, Denis. C4! Nossa! Que isso! Cara. Is this alive? Is this just fantasy? O que eu vou fazer? Idrisinho carregou! Ele passou na última rodada, cagado. Na última rodada, Patio? Isso aqui são anos luz, ó. Só tapa. Só tapa de qualidade. O que é o Cruiser Blaze? O que é o Cruiser Blaze? O que é o Cruiser Blaze?